Gente, vocês já sabem que a Bang é a maior patrocinadora do canal, bro! E eu já falei pra vocês que a Bang tem diversos sabores de energética Mano, tem muitos sabores Eu vou tomar até um gole aqui porque é muito bom isso aqui Muito bom! E é o seguinte, eu vou deixar o Instagram da Bang aqui passando aqui pra vocês Eu vou deixar o link da Bang da Bang, caso você queira comprar alguma coisa do tipo Entrar no site deles pra conferir os sabores, pra conferir tudo O que tá passando aqui é o Instagram do dono da Bang, mano Ele posta várias coisas legais nos stories E caso você queira usar o meu cupom, você vai ter 25% de desconto Entendeu? O meu cupom é Z1125 Tá passando aqui o código de desconto, ó E é isso, gente! Tamo junto! Valeu bem de patrocinar o canal! É nóis, Death for Haters, bro! Mano, é bom, mano! Mano, eu não sei se vocês perceberam que eu fiquei muito doente Nessas últimas duas semanas aí Vocês meio que já perceberam porque em vários vídeos antigos meus Todo vídeo que eu começava, eu começava tossindo muito Meu Deus, tô passando mal Hey, brô! Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal Mano Gente, comecei a gravar um vídeo Gravei em 5 minutos e já tive que deitar de novo Mano, eu aguento mais Não sei mais o que eu faço da minha vida Mano, eu juro, eu acabei de tomar tanto remédio Eu ia almoçar, tá ligado? Aí eu tomei 300 remédios E eu tô até sem fome de tanto remédio que eu tomei Falando que eu tô muito ruim da saúde Realmente eu tava, entendeu? E tipo, é bem pior do que parece E eu vou mostrar tudo pra vocês Vou explicar tudo pra vocês Porque mó galera lá do meu Instagram tava em dúvida Da doença que eu tinha Tava em dúvida de tudo que tava acontecendo, entendeu? Até eu tava em dúvida até esses dias Eu tive que passar com 3 médicos diferentes, entendeu? Tipo, os 3 falaram a mesma coisa A mesma doença e tudo mais Só que cada um passou um tratamento Eu comecei fazendo um tratamento Não deu certo Mano, tava acabando comigo Juro, eu não tava conseguindo levantar da minha cama Tipo, eu tinha que ficar o dia inteiro deitado Mas tipo, real, o dia inteiro deitado Eu levantava pra ir no banheiro pra fazer xixi, bro Mano, porque fazer xixi Todo mundo precisa fazer xixi, né? E eu não conseguia Na hora que eu chegava no banheiro Eu me dava vontade de, sei lá, de desmaiar Entendeu? Eu levantava da cama e ficava Que nem um idiota querendo desmaiar Então foram 15 dias 15 não, né? Foram uns 11, 12 dias de cama Sabe? Tipo, eu sem conseguir fazer nada Sem conseguir nem levantar direito Já se passaram uns 16 dias, mais ou menos Aí depois dos últimos 3, 4 dias, assim Recente Eu já melhorei, entendeu? Mas ainda não melhorei 100% Eu vou explicar tudo pra vocês aqui Tô aqui no QG da Bibi E aqui foi a última história ruim da minha doença Aconteceu exatamente aqui A Carol Bresolini me salvou, sério Eu quase morri Eu vou explicar tudo pra vocês Tá tudo muito perdido até agora, bro Peraí, peraí, peraí Trazendo mais um vídeo pro canal Mano, só de poder gritar Só de poder dançar aqui Pra eu fazer um day for day Eu já fico muito feliz Meu Deus do céu, eu tô bem Graças a Deus Calma que eu não tô 100% bem também, né? Tô tomando dois remédios por dia Tem que tomar remédio de manhã Tem que tomar remédio de noite Tô melhorando, tô melhorando Gente, é o seguinte Hoje, mano Pra vocês terem uma noção É dia 14 de setembro No dia 28 de... Ai, eu tô muito perdido Sou muito boa No dia 28 de agosto Eu fiquei muito doente Entendeu? Então pensa comigo Dia 28 de agosto tá aqui Hoje é dia 14 Nesse tempo todo Eu fiquei doente Vocês tem noção do tempo? Quer ficar doente? Não É muito ruim Ainda mais eu que produzo vídeo pra vocês Todos os dias E ficou muito tempo sem vídeo Aí vários dias sem vídeo Na verdade, né? Por conta que eu não conseguia gravar E quando eu conseguia gravar Tipo, eu terminava o vídeo Eu tinha que deitar Tinha que tomar banho e deitar Porque eu não conseguia mais fazer Nada na minha vida, bro E nessa eu sempre fui postando No Instagram alguns stories E tudo mais, entendeu? Pra atualizar vocês também Da minha doença E atualizar, tipo, da minha saúde atual Postei fotos lá no feed, entendeu? Fiz várias coisinhas Pra atualizar vocês Só que nesse tempo todo Eu não sabia o que era real Minha doença, entendeu? Então, tipo, eu postava coisas pra vocês Mas não tinha certeza de nada Também, só ia postando Postando O primeiro sintoma que eu senti Foi muita dor de cabeça Muita dor aqui, ó Nessa região E eu também não conseguia abrir meus olhos Entendeu? No primeiro dia Ah, e também fiquei com 40 graus de febre Então pensa Eu não conseguia abrir os olhos Eu tava com 40 graus de febre Cheio de dor de cabeça Mano, no primeiro dia Eu não conseguia fazer nada da minha vida Aí minha mãe falou João, vamos se medicar em casa Entendeu? Minha mãe me deu remédio de febre Remédio pra dor de cabeça E... Só acho que sofre Tá, não melhorei no primeiro dia Não melhorei no segundo dia A gente viu que era algo mais sério Entendeu? Eu ficava suando, sabe? Tipo, transpirava muito Começava a suar Dor de cabeça Queria desmaiar toda hora E começou a me dar muita ânsia de vômito também Com vontade de vomitar o tempo inteiro Gente, foi no médico Chegou no médico O médico pegou e falou Ah, acho que é sinusite Tem que tirar uma chapa Não sei o que Fazer uns exames Fiz um monte de coisa lá no médico Deixei minha vida Em dinheiro, né? Porque eu não tenho convênio Então eu não gastei muito dinheiro Ai meu Deus Só de lembrar Nossa, só de pensar Ficar doente de novo E gastar tudo aquilo O dinheiro já me deixa triste Ai, ó É da... Sinusite ainda Eu não melhorei 100% Tanto que eu tô tomando remédio O médico me recomendou Três remédios Entendeu? Eu acordava Tomava o primeiro Depois tomava um Às meio dia mais ou menos E depois o outro meia noite Tá bom O tratamento era Quatorze dias Tomando esses remédios Normal, geralmente Você tá doente Você fica três dias Tomando remédio Olha que coisa maravilhosa Tomando remédio segunda Na terça, na quarta Quinta você tá melhor A médica já me olhou Ela viu que eu tava muito ruim Ela falou Meu, é quatorze dias Tomando esses remédios Aí eu falei Quatorze dias tomando três cápsulas Desta uma Na cápsula era assim, ó Parecia sério Uma refeição aquela cápsula Mas até então eu falei Tá bom, ele é médica Vamos pra cima Vamos fazer o tratamento direitinho Porque eu não aguento mais estar doente O remédio O remédio melhorou minhas febres Porque eu fiquei uns quatro, cinco dias Tendo febre direto Direto, 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 direto Só que piorou muito as outras coisas Entendeu? Tipo, eu comecei a ficar com muito mais dor de cabeça Com muito mais dor na vista E muito menos indisposto Eu não conseguia fazer nada Eu não conseguia andar O remédio tava me ferrando muito A doença tava aqui me ferrando E o remédio tava aqui me ferrando mais ainda Voltei no médico Quando eu voltei no médico a primeira vez, mano Eu voltei mal Mas muito mal Eu não conseguia fazer nada Eu tava deitando no sofá do hospital Eu não conseguia andar Eu não conseguia fazer nada A mulher me viu lá Uma enfermeira e falou Meu, eu preciso te medicar Porque você tá branco Você tá zoado Na hora que ela furou a minha veia Mano, fez automático Tava tranquilo Na hora que ela furou Furou É, furou, né? Ela furou mesmo Na hora que ela furou a minha veia Eu comecei a me rebater Todo Comecei a suar que nem um louco Começou a me dar um revertério na barriga E eu tive uma mini convulsão, mano Pra quem não sabe que a convulsão É quando você, sei lá também, né? Você baba, sabe? Eu não sei Eu tava assim Eu acho que é isso Aí tá bom Passei mal, não sei o que Fiquei passando mal assim Que nem idiota, né? Tô fazendo nada Fiquei passando mal Fiquei passando mal Aí passo mal de novo E depois passo mal de novo Passava mal de novo E nessa eu comecei a ficar desesperado Comecei a falar Mano, minha doença não tem cura Porque não cura Entendeu? Eu tô 14 dias doente 14 dias de tratamento Tomando quarto, quinto remédio diferente Já e não melhora E essa semana agora Uns três dias atrás Eu acordei bem, sabe? Eu acordei disposto E eu falei Mano, tô bem Eu preciso gravar Eu preciso produzir conteúdo Eu preciso trabalhar Porque eu tô só em casa Ferrou Preciso gravar Aí aqui o QG da Bibi, né? Onde a gente está Mas aqui, né, meu bro? Vamos aqui assim Aí a Carol veio aqui E o JP também veio aqui Pra gente gravar uns vídeos Eu gravei um vídeo com o JP Que é esse que tá passando aqui E nesse vídeo que eu gravei Eu fiquei de boa, sabe? Eu tava um pouco tonto Assim, no fundo Tava Só que não tava demonstrando tanto Tava dando pra enganar um pouco Quando deu 7 horas da noite Meu amigo Isso é 6 dias agora Há dois dias atrás Me deu uma crise Que eu caía Assim, mole Mole, mole, mole Tipo, de cair e ficar aqui, ó Mano, eu caí num sofá Eu vou mostrar pra vocês as coisas ali Eu caí num sofá ali Eu dormi Que eu não vi Então, tipo, eu desmaiei Tipo, assim, ó Tô aqui, não sei o que Aí a Carol Brasolim Tava assim na minha frente Ela, João, eu vou te levar no médico Não, você tá muito mal Falei, calma, Carol Calma, eu não consigo ir no médico Eu não conseguia levantar pra ir Eu falei, deixa eu só deitar um pouco Eu fiz assim, ó E dormi Aí eu, tipo, eu desmaiei Falei, calma, calma Desmaiei Passou uns 20 minutos Eu levantei Falei, meu Deus Só o que aconteceu Eu não tá entendendo mais nada Vou mostrar as coisas pra vocês Vou mostrar meus amigos Os relatos dos meus amigos Hoje, dois dias depois Desse dia que eu passei mal No outro dia Eu acordei bem Mas não 100% E hoje Eu acordei muito melhor Entendeu? E o remédio que eu tô tomando Não tá me fazendo mal Me dá tontura Me dá um pouco de tontura Me dá um pouco de cansaço também Só que, né Pelo menos eu consigo, sei lá Ficar de pé Consigo andar Uma semana atrás Fazendo isso aqui, ó Eu andava até aqui E cair aqui que nem um trouxa Aqui no chão Ó, no dia que eu passei mal Aqui no QG Eu passei mal aqui Eu já passei mal aqui Eu passei mal ali Passei mal ali também No banheiro Eu passei mal no banheiro Eu passei mal na cozinha Não podia ver um cansaço da casa Que eu já queria passar mal Já e queria desmanhar A pergunta é Onde você não passou mal? Onde você não passou desesperado? Vocês são meus amigos Fala a verdade Eu tô doente há quanto tempo já? A vida inteira Talvez anos, né? Não, mas sabe o que foi o pior pra mim? Ele falou pra mim Eu acho que foi hoje Eu acho que foi hoje Amigo, eu vou tomar o remédio A sensação que eu tinha Era que ele tinha morrido Eu comecei a encostar nele, amigo Ele não reage Ele não reage Deixa eu falar isso Porque eu não falei Como eu disse, gente Eu ainda tô muito bem Mas eu ainda tô muito doente Entendeu? Tipo, há umas 5 horas atrás A gente tava gravando um vídeo Eu falei Mário, eu preciso tomar meu remédio Peguei, peguei uma água Tomei o meu remédio Dormi Que eu morri Cecília, o que aconteceu comigo aqui? Vai, eu Desmaiei Segui a chave do carro Vai, vai dar uma roubada É sério Gente, eu desmaiei O Cecília foi e roubou meu carro Ó, amigo, né? Vai me levar no hospital? Não, vou roubar o carro do amigo A gente ia num postinho de saúde Pra medir minha pressão Pra fazer alguns exames Chegamos lá ao posto fechado A gente não fazia a menor ideia De onde tinha um hospital aqui Só eu tinha a habilitação pra dirigir Ninguém ia conseguir dirigir nem nada E eu não conseguia dirigir Aí a gente foi numa farmácia Pra medir minha pressão E minha pressão tava boa Graças a Deus Também comi 2kg de sal aqui Também com nada prestando Pelo menos a pressão, né? Não, mas você não tá entendendo Minha pressão caiu aqui Eu desmaiei Peguei o nosso Bebia sal que nem água E agora vamos ao final Vou até falar com meus amigos aqui Que muitos deles não sabem Qual que é o aval da minha doença Pode ser que seja, é isso? A doença de órgãos múltiplos Nossa, que maravilha, hein? Agora eu vou me matar Vou nem morrer A última vez que eu sentei aqui nesse sofá Eu fiz assim, ó Sentei Desmaiei Ó, é o seguinte Eu Ah, e outra coisa Eu tava com medo de ser anemia Porque eu fiquei 14 dias sem comer Tipo, eu ficava 2 dias sem comer nada Podia trazer um prato do Paris 6 Um McDonald's Que eu olhava e não queria Aí, ó, se liga, vai ver Eu Eu posso te mostrar, não posso Eu gosto do seu cabelo Parecendo de palhaçoite Olha, eu coloco o palhaçoite do lado dele, ó Que igualzinho Sentei uma balinha O que eu tenho é sinusite Aí você fala Ai, Ju, eu também tenho sinusite, ó Eu também tenho sinusite Uma sinusite normal Ela ataca aqui Essa região, né? A gente toma remédio pra sinusite Melhora O nariz escorre um pouco O meu nariz nunca escorreu Nesses 15 dias E eu tenho sinusite Toda vez que eu tenho O meu nariz escorre O que aconteceu? Pelo fato do meu nariz Não estar escorrendo Nem nada do tipo Congestionou tudo aqui, ó Isso daí Gerou uma bactéria E a bactéria, ela gosta de reprodução Ela não pode ver uma reprodução Que ela já quer A bactéria começou a se reproduzir Na minha testa Que nem a doida Uma condenada Se reproduzir aqui, ó Em volta dos meus olhos E acabou comigo E aí eu tomava remédio E mesmo assim a bactéria Não saía de mim, entendeu? Ela gostou muito de mim mesmo Foi uma pessoa que se apegou a mim Nesses últimos 15 dias Foi essa bactéria Querendo mandar ela embora A bactéria A gente não faz meu tipo Ela cagando pra mim Aí tá Tomei os primeiros remédios Não sei o que Tomei os segundos Eu com medo Eu falei, mano Isso aqui não é normal É anemia E nesse meio tempo Eu sempre fazendo exame de sangue Odei, mano Meu braço todo furado até agora Porque eu tava com medo Real de ser anemia De ser alguma coisa do tipo E no final de tudo Era real isso, entendeu? Eu tava achando que era uma doença Sem cura, sem nada É porque esse tratamento Que eu estou fazendo Pra matar essa bactéria Essa vacilona Que tá aqui ainda Ela tá aqui ainda Tô falando que você Ela não foi embora não Ela tá aqui, tá ouvindo Ela gostou Ela tá aqui, ó Tá fazendo vlog e tudo Daqui a pouco ela divulga o canal dela E é isso, gente É uma sinusite que se agravou muito Então eu tô com uma A sinusite, né Que é o normal Só que ela tá Infeccionada tudo aqui em mim Tô com uma bactéria doida E tô tomando os remédios Tô melhor? Muito melhor, né Muito, muito, muito melhor Tô bem? Não, cada remédio dá um efeito É tipo o Megacena Ele pega coisa que é o rosa É O rosa dá um efeito Mas eu vou tomar o azul O azul dá outro efeito Aí o que acontece Domingo passado eu fui tomar Um outro remédio Que eu nem tô tomando mais Que tava acontecendo tão mal Tomei no Santo Cupido o remédio Só que minha doença Tem cura Mas, né, tá demorando Tem morte súbita Demorando Porque já faz 17, 18 dias Sei lá E não me enganei Sim, eu consigo fazer coisas Gente, há dois dias atrás Quando eu vim aqui Nossa, eu não tava conseguindo mijar Eu ia no Beno fazer xixi Aí desmaio Cadê o João? Desmaiou Os caras falavam assim Cadê o João? Eu falava, gente, vou pegar uma água Tá, vai, pá Viu um barulho Porque o João desmaiou Bateu a cabeça e morreu Mas agora eu tô melhor Não 100% E quando eu ficar 100% Eu vou atualizar vocês também Entendeu? Eu falava, gente Tô bem, moleque Consigo fazer tudo Porque até o momento Eu consigo andar Correr ainda não É nóis, tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, falou Os bro Não, deve fazer isso Mas Deus faz 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 Teve, bro Teve, bro